Pessoal, tudo bem com vocês? A pedido do inscrito Matheus Santos Guimarães Eu vou ensinar a música aqui Saudade da Minha Terra Eu espero que vocês gostem aí É o seguinte Na versão original Nós vamos fazer Ré Depois Lá Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ré Vira a madrugada Depois Sol Maior Quando dá passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Aí depois volta pra lá Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estadão Sai a galopar Ré Maior E vou escutando Sol Maior Rugado berrando Lá Maior Sabiá cantando No jeito de Só que Eu não vou ensinar No tom original não O tom original Você vai fazer essas notas Que eu mostrei Ré Lá Sol Maior Beleza? Mas na versão Que eu vou ensinar aqui Nós vamos começar Com Sol Maior Porque vai ser um tom Que vai ficar mais confortável Pra poder Pra mim cantar E 60% do meu público É masculino Então Vai acabar Que vai ficar mais fácil Pra nós cantar Sol Maior Tá vendo? Você põe aqui Esses dois dedos Junto aqui E põe Esses dois dedos Logo acima aqui Na corda Lá Pra só Esquila em cima Na misinha Na terceira casa Tá vendo? Sol Maior Aí o risco Vai ser o seguinte Nós vamos bater Uma com o dedão E aí depois Vai bater Quatro vezes Pra baixo Com a ponta da unha Tá vendo? Ó Uma com o dedão Ó Conta um Com o dedão Agora O dois Três Quatro Cinco Com a ponta da unha Dois Três Quatro Cinco Na quinta batida Você bate mais forte Ó Um Dois Três Quatro Cinco Beleza? Ó Um Com o dedão Dois Três Quatro A quinta Você bate forte Cinco De novo Com o dedão Um Dois Três Quatro A quinta Forte Esse é o jeito Mais fácil Que eu encontrei Pra poder ensinar Vocês Essa batida Porque você pode Fazer também Ó Mas como aqui Tem muito iniciante Eu vou ensinar A maneira fácil Uma com o dedão Depois quatro Batidas Com a ponta da unha Pra baixo A quinta Forte Um com o dedão Dois Três Quatro A quinta Forte Só que vamos mais rápido Vamos fazer isso mais rápido Ó De novo Mais rápido De novo De novo De novo De novo De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Aí agora Ré maior Que você vai pegar Esses dois dedos Aqui Vai fazer um gancho Aqui ó Na cordinha Mizinha Esse dedo indicador Aqui na corda Sol Tá vendo E esse outro dedo Aqui logo na frente Na corda Si Tá vendo Adeus Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu setão Eu quero voltar Voltou pra Sol Maior Veio na madrugada Na madrugada Você tá aqui no Sol Maior Aí você vai vir E vai fazer o Dó Maior Que é uma escadinha Pois esse dedo Aqui na corda Si Pulou a corda Sol A corda Sol Você não vai Pressionar ela Aí você vai Vim aqui na corda Ré Tá vendo E esse terceiro dedo Aqui na corda Lá Aí você vai Fazer o mesmo ritmo Tá vendo Ó Um Dois Três Quatro Na quinta Forte Depois Um Repete isso tudo Ó De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Veio na madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar No cantar Você volta pra Ré Maior Tá vendo Ó Com satisfação Arrei o bolão Cortando o estra No estradão Você foi pra Dó Maior de novo Dança e a galopá No pá Você foi pra Só Maior E vou escutando No escutando Voltou pra Dó Maior O Gá do B No B Rando Ré Maior Rando Sabiado Cantando No G No G Kit Bá Você volta pra Só Maior Kit Bá Tá vendo Vamos lá de novo Sol Maior De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Ré Maior Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Sol Maior de novo Veio na madrugada No Gada Voltou pra Dó Maior Quando a passarada Fazendão Morada Começa a cantar Foi pra Ré Maior Com satisfação Arreio o burrão Cortando o estradão No estradão Dó Maior Dança e a galopá No pá Sol Maior E vou escutando No escutando Dó Maior Volgador B No rando Ré Maior Sabe A Cantando G Kit Bá Voltou pra Só Maior Tá vendo A música toda É basicamente Só isso Não tem mais nada A música É só isso Aí você vai só Pronunciar frases diferentes Mas os acordes A forma de fazer O ritmo É tudo a mesma coisa Vamos lá Aí vai ter aquela parte Você tá aqui no Sol Maior Ré Maior Ó Ré Maior Voltou pra Sol Maior Dó Maior Não, na verdade Volta pra Ré Maior Dó Maior E conclui no Sol Maior Tá vendo Sol Maior Ré Maior Voltou pra Sol Maior Ré Maior Ré Maior Novamente Dó Maior E voltou pra Sol Maior Aí vai Por Nossa Senhora Meu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado No deixado Ré Maior Essa nova vida Aqui na cidade Por tanta saudade Eu tenho chorado No chorado Sol Maior Aqui tem alguém No alguém Dó Maior Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado No pensado Ré Maior Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe ou se No sistema Dó Maior Tema que eu fui criado Beleza? Sol Maior Tô aqui cantando Notando Dó Dó Maior De longe De longe escor No escutando Ré Maior Tando Alguém está chorando Com o rádio ligado Aí voltou pra Sol Maior Que saudade imensa do campo e do mato Do manso legado que corta as campinas Ré Maior Ré Maior Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Sol Maior de novo Sol Maior de novo Que doce lembrança Na lembrança Dó Maior Daquelas festanças Onde tinham danças E lindas meninas No Meninas Ré Maior Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria No mundo judia No judia Dó Maior Dia mais também ensina Sol Maior Contrariado Contrariado Dó Maior Mas não devotado Nutado Ré Maior Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Na hora que você conclui Sol Maior Pra minha mãezinha Já telegrapei E já me cansei Sol Maior ainda De tanto sofrer No sofrer Ré Maior Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer No C Sol Maior Já ouço sonhando Dó Maior O galo O galo cantando Eu sempre falo galo berrando Mas o galo cantando O galo cantando O iambu piando No escurecer Escurecer Ré Maior A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada No molhada Dó Maior Deja anoitecer Sol Maior Eu preciso ir No i Dó Maior Pra ver tudo ali No ali Ré Maior Foi lá que nasci Lá quero morrer Sol Maior Ré Maior Ré Maior Sol Maior Ré Maior Dó Maior Ré Maior Sol Maior Beleza Aí você faz Ré Maior Mas você pode fazer Aqui também Ré com sétima Beleza Que você põe Esse dedo aqui atrás Na coda Si Tá vendo É a mesma coisa Que o Ré Maior O Ré Maior Você ainda tá fazendo Essa ponte aqui Esse dedo na frente Só que você vai tirar O dedinho E vai pôr Esse aqui atrás Tá vendo Beleza Beleza Tá vendo Sol Maior De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Ré Maior Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Sol Maior Veio da madrugada Dó Maior Quando a passará Fazendo alvorada Começa a cantar Ré Maior Com satisfação Arrei o botão Glotando o estradão Dó Maior Sai a galopar Sol Maior E vou escutando Dó Maior O gado berrando Ré Maior Sabiá cantando No jeque de ba Sol Maior Ré Maior Sol Maior Ré Maior de novo Dó Maior Sol Maior Por Nossa Senhora Meu sertão querido Viva arrependido Por ter te deixado Ré Maior Essa nova vida Aqui na cidade Por tanta saudade Eu tenho chorado Sol Maior Aqui tem alguém Dó Maior Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Ré Maior Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o Cis Dó Maior Tema que eu fui criado Sol Maior Tô aqui cantando Dó Maior De longe escutando Ré Maior Alguém está chorando Com a rádio ligado Sol Maior Ré Maior Ré Maior Sol Maior Ré Maior Dó Maior Sol Maior Que saudade imensa Do campo e do mar Do nosso regado Que corta as campinas Ré Maior Aos domingos E a passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Sol Maior Que doce lembrança Dó Maior Daquelas festanças Onde tinham danças E das meninas Ré Maior Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Dó Maior Mas também ensina Sol Maior Estou contrariado Dó Maior Mas não derrotado Ré Maior Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Sol Maior Ré Maior Sol Maior Ré Maior Dó Maior Sol Maior Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sol Ré Maior Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Sol Maior Já ouço sonhando Dó Maior O galo cantando O iambupiando No escurecer Ré Maior A lua prateada A clarinha da estrada A relva molhada Dó Maior Deixo anoitecer Sol Maior Eu preciso ir Dó Maior Pra ver tudo ali Foi lá Ré Maior Lá que nasci Lá quero morrer Sol Maior Beleza Vamos agora tudo junto Cantarmos juntos Essa linda canção Vamos lá Essa canção é bonita mesmo Viu gente De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Florestinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Vira madrugada Quando a passarada Fazendo almorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Sai a galopar E vou escutando O gato berrando Sabiá Cantando Jequitibá Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade Por tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos E a passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festas Onde tinham danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O enhambuqueando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Deus abençoe Obrigado, gente!